O meu trio que chegou hoje O Victor, deixa eu achar esse trio Ele é um colecionador do Noel também Eu quero que vocês me digam se esse animal aqui É um mouse, um esquilo ou uma reina Deixa eu ligar logo ele Deixa eu ligar logo ele A jaqueta dele Já já ele vai voltar a tocar Deixa eu virar de costas pra vocês verem Com cuidado Ai reninha, sei lá o que é isso Vou chamar de reina Deixa eu botar logo ele pra tocar de novo Pra ouvir a caba Deixa eu botar logo ele pra tocar de novo Deixa eu botar logo ele pra tocar de novo